Um programa especial, uma das nossas atrativas pra vocês, é uma entrevista com o Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense na época, de uma transferência histórica, né? A primeira transferência, digamos assim, midiática, amplamente coberta pela mídia no Brasil, a transferência do Rivelino, do Corinthians, do Fluminense. O doutor Francisco Horta foi presidente do Fluminense entre 1975 e 1976. Naquela época, quando assumiu a presidência do clube, anunciou a contratação de Rivelino, que estava no Corinthians. Na época, a maior negociação do futebol brasileiro. O doutor Francisco Horta vai contar pra gente agora um pouquinho de como se deu aquela negociação. Como é que o senhor conseguiu convencer o presidente do Corinthians a liberar o Rivelino? Através da mulher do Rivelino, porque o mundo é das mulheres. E quando o Corinthians foi derrotado na véspera pelo Palmeiras, a torcida do Corinthians ficará indignada e saiu do Morumbi, queimando o posto Rivelino, que era um posto de gasolina, e maltratando, evidentemente, a família do Rivelino. Eu li isto no jornal e parti para São Paulo para tentar, quem sabe, a possibilidade do Roberto Rivelino, o maior jogador do Brasil da época, vir integrar o time do Fluminense. Eu tinha sido eleito, mas não tinha ainda tomado posse. Era um momento, portanto, de transição e um momento ideal. E eu fui escondido, porque o êxito era pouco provável. Eu não queria que a mídia soubesse. E chegando lá, eu fiz no próprio aeroporto, comprei umas rosas vermelhas, coloquei cor verde e cor branca no buquê e levei para a senhora do Rivelino. Toquei a campainha, ela abriu, eu disse, a senhora é a senhora do Rivelino? Ela disse, sou. Está para a senhora. Ela levou um susto e disse, quem é o senhor? Eu sou o presidente eleito do Fluminense. Quero entrar, presidente. Entreguei as flores e ela disse assim, o senhor sabe, o senhor é o primeiro dirigente de futebol que me entrega flores. Eu disse, eu vim aqui para levá-la para o Rio de Janeiro, de preferência com o seu marido. Mas é fundamental que a senhora adira, porque se a senhora não quiser ir, ele não vai. E quando o Roberto Rivelino, que estava fora, chegou em casa, ela já estava seduzida pela perspectiva de vir para o Rio de Janeiro. Ele chegou e ela disse, Roberto, eu quero ir para o Rio de Janeiro. E, diante disso, fomos conversar com o Vicente Matheus. E aí, foi mais difícil essa conversa, né? De seduzir o Vicente Matheus foi mais difícil do que de seduzir a esposa do Rivelino? Muito mais difícil, porque o Matheus era extremamente lúcido com referência à permanência do Rivelino. Ele disse para mim, mas, presidente, eu não quero vender. Por quê? Porque daqui a um mês, os jogadores voltam de férias, ele é o maior craque do país e vão já perdoar a falta do título perdido anteontem. Portanto, eu não quero vender. Eu digo, mas, senhor Matheus, tem um problema. A torcida está tão furiosa que ele disse que vai abandonar o futebol. O senhor não pode permitir que o maior artista do futebol brasileiro deixe de jogar futebol. Quanto o senhor quer pelo passe dele? Pensou, raciocinou, disse, presidente, amanhã eu respondo. No dia seguinte, pediu oito milhões. Oito milhões de cruzeiros. Era muito dinheiro. Eu disse, o senhor não poderia fazer um preço que possa ser aceito? Isso é inaceitável. Ele disse, oito milhões ou nada. Eu digo, eu pago três. Ele, inteligente, disse, está fechado. E o meu maior problema foi arranjar os três. Os três milhões. Porque o Fluminense já tinha comprado, sem ninguém saber, o Mário Sérgio. Ponto esquerda do Vitória. E tinha trazido o Zé Mário, do Flamengo, que era o melhor cabeça de área do Rio de Janeiro. Então, já tínhamos aplicado recursos do clube em dois jogadores importantes. E não tinha mais dinheiro. E não tinha mais dinheiro. E nós tivemos que fazer, nós, diretores, empréstimos para pagar com uma escritura de confissão dividida para que o Fluminense depois reparasse, para cada um que tinha ajudado, o dinheiro que foi empregado. O nosso futebol era mais romântico, né? Era a bela época do futebol. E isso facilitava, porque o jogador era que negociava. Quando muito, o pai do jogador representando o jogador. Mas isso não quer dizer que o clube explorasse o jogador. Isso quer dizer que as negociações eram mais acessíveis. Hoje, com a presença dos empresários, e tem bons empresários, tem empresários que ajudam muito os jogadores a ganhar mais, a irem para clubes de gabarito como o Fluminense. Não vamos falar mal dos empresários. Estou dizendo apenas que naquela época não havia isso. Artimanhas, hein? Levou flores, encantou a mulher do Ribeirinho. A esposa do Ribeirinho. Ó, jogou baixo, jogou baixo. Bom, mas enfim, conseguiu, né? Eu acho que esse é o segredo.